As ações promovidas pela Nona Ciretran vêm sendo intensificadas em diversos locais de Santa Inês. Na manhã desta sexta-feira, foi promovida uma blitz educativa no pátio da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. A iniciativa objetivou sensibilizar os foliões sobre o perigo da combinação entre o álcool e a direção. O Departamento de Trânsito do Maranhão, através da Nona Ciretran, vem realizar blitz educativas nesses quatro dias de folia no Carnaval, tanto em Santa Inês quanto nos 27 municípios que abrangem a nossa circunscrição, buscando incentivar e conscientizar a população. Em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito, PRF, PM, Corpo de Bombeiros, a gente vai estar conscientizando, educando e punindo também aqueles foliões que ousarem sair nas avenidas, se for dirigir bebendo, a gente sempre conscientiza a população evitar esses tipos de constrangimento e atuação nas avenidas e também utilizar os equipamentos de segurança, como o cinto de segurança, o capacete, a jugular, que é importante. E a gente orienta os foliões que desejam curtir o Carnaval, que além da animação, tenha também a responsabilidade. E aí que possa buscar os outros meios, como táxi, mototáxi. Hoje também tem Uber na cidade, então a gente pode estar buscando esse meio para que a gente busque brincar e se conscientizar e evitar qualquer tipo de acidente. Durante a ação foram promovidas abordagens educativas. De acordo com o chefe da Ciretran e Santa Inês, Bruno Araújo, o trabalho está sendo intensificado neste período carnavalesco, visando reforçar as orientações aos condutores, passageiros e pedestres sobre a importância de um trânsito seguro. A campanha do Conselho Nacional de Trânsito é justamente no trânsito escolha a vida. E aí a gente sabe que o trânsito é feito de pessoas e a gente vai estar nas ruas para educar e conscientizar as pessoas e também punir. A gente vai estar realizando blitz punitivas, tanto em Santa Inês como em Pindaré e adjacências, para que a gente possa ter um número de acidentes pequeno, e se possível até zero, né, a gente poder evitar esses sinistros, para que a gente consiga evoluir ainda mais aí na educação no trânsito. Quem passou pela Blitz destacou a importância dessa iniciativa. A iniciativa é muito importante para todos nós, né, que eu acredito que é para dar mais segurança no nosso trânsito, que é apesar de essas campanhas, o pessoal vai infringir as leis dentro sempre, mas a gente está aí para... eu acredito que seja muito importante para todos nós, né. O servidor público LACID de Araújo foi submetido ao teste do bafômetro, recurso que vai ser utilizado durante o período carnavalesco na região. Ele deixou um recado aos condutores. É até importante o carro, quando for beber, deixar o carro em casa, para procurar um táxi, um Uber, né, e deixar o carro em casa, para evitar de acidente. Não só para a própria vida dele, como para a própria das outras pessoas, né, que ficam nas estradas aí. A ação foi realizada juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, que está promovendo a Operação Carnaval. Nós iniciamos a Operação Carnaval, e aí nada melhor do que um comando educativo, onde os usuários no início serão orientados, serão comunicados as possibilidades de acidente, a importância dos itens obrigatórios e de uma condução defensiva correta. E aí, a partir dessa sexta-feira inicial de manhã, que é essa parte educativa, nós passaremos aos comandos mesmo de fiscalização, onde, na parte da tarde, já nós começaremos a fiscalização específicas em várias áreas. Frente criminal, o continuo do trabalho ambiental, e principalmente de entrada de droga. Nós sabemos aqui que o entrocamento da BR-316 com a 222 é uma rota de passagem dessa droga, principalmente no Carnaval, onde nós sabemos que tem entrada. Então, nós já estaremos fiscalizando os veículos, também veículos de passageiro. E, além dessa parte criminal, nós faremos a parte de trânsito, com os comandos específicos da operação, que é uma das mais importantes da PRF, que é a Operação Carnaval. Comandos de ultrapassagem de velocidade, que eles evitam as colisões frontais, que são os principais tipos de colisão, onde há feridos graves e morte. E aí, no resto do Carnaval, nós faremos os comandos de alcoolemia e de equipamentos obrigatórios, e também educativos com o nosso cinema rodoviário. Durante os quatro dias de folia, a PRF vai atuar em diversos municípios da região. Os policiais de folga foram convocados durante a Operação Carnaval. Então, nesses quatro, cinco dias, as equipes serão distribuídas. Vários municípios da nossa região vão ter eventos de carnaval nas proximidades das rodovias. Então, nós destacaremos equipes de acordo com esses eventos e também prevendo o início do deslocamento e o final do deslocamento das pessoas que usam a nossa rodovia federal. e o final do deslocamento antropão e